Olá, está começando o Da Hora desta sexta-feira, véspera da véspera de Natal. No programa de hoje falaremos sobre diversos assuntos, dentre eles como está a rotação da rodão viária de Fortaleza e muito mais, tudo isso no programa de hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta sexta-feira, último Da Hora da Semana. Já estou aqui com Gabriel Viana, Rochelle Rodão. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem, né, gente? Tudo bem, eu sei de casa, expectativa para esse Natal, movimentação muito grande aqui na capital. Ontem eu estava num shopping daqui de Fortaleza, muito lotado, até para achar vaga para estacionar. Foi difícil, garantir alguns presentes já. Ainda não comprei minha roupa. Como sempre, brasileiro deixando tudo para a última hora. Principalmente homens, né? Se estava apertado e tumultuado ontem, imagine hoje, hein, Gabriel? Vou lá amanhã no shopping. Amanhã pior ainda, né? Gabriel, como assim, Gabriel? Você deixou para a última hora. Hoje eu ainda tenho umas confraternizações, aí eu não consigo ir, mas amanhã... É, eu também fui aqui no centro de Fortaleza ontem, estava um verdadeiro formigueiro. Caos. Caos, tumulto. Mas é bom, né, a gente vê esse tumulto, porque... Até para conseguir os motoristas de aplicativo, estava muito difícil. Dependendo do horário, né? E foi aquela coisa que a gente falou ontem, né? O quão vai faltar os motoristas, quão vai lá para cima as tarifas. Então, para entrar no shopping que eu fui, que fica próximo a um terminal aqui da capital, passei 10 minutos no engarrafamento só para entrar no shopping. Mais uns 5 minutos procurando vaga. Ali naquele sinal, né, Gabriel? Antes, estava já ali no trilho. Para quem conhece, quem sabe o shopping que eu estou falando, sabe. Vai saber. Vai saber onde é que... Que é o único shopping do lado do terminal e eu estava... Eu fui lá semana passada também. Semana passada já estava um caos. Uma loja de calçado super popular, estava assim, inabitável. E aí o Uber até falou, eu queria saber quem foi o engenheiro que construiu a entrada do shopping, do lado da entrada do terminal, uma rua desse tamanho. Não, a pessoa que eu estava ontem disse assim, não, não vamos nem pisar na praça de alimentação, porque deve estar uma loucura. Só fiz mesmo, comprei o que eu tinha que comprar, não achei minha roupa. Não acredito, Gabriel. Não achei minha roupa, porque eu cheguei um pouco tarde, mas não achei minha roupa. Lembra que o avião é um pouco vaidoso, um pouco... Na sábado, amanhã, acharei minha roupa. Mas assim, falando nessa questão da rua, lá é difícil até para pegar aplicativo, viu, Gabriel? Para parar ali, tanto o moto como o carro, porque é muito estreito, ônibus, pedestres passando. E tem uma questão também que tem uma tolerância quando você entra dentro do shopping, acho que é 20 minutos, né? Nessa época de festa de fim de ano, os shoppings tumultuados, a partir do momento que você entra, para você sair, ultrapassa os 20 minutos pelo próprio engarrafamento que tem dentro do shopping. Então, muitos motoristas optam por não entrar e esperar o passageiro do lado de fora, e ali causa mais tumulto e fica uma coisa bem... E tem um terminal de ônibus, né? E tem um terminal de ônibus, os ônibus que ocupam bastante espaço, não são nada pequenos, aquele fluxo, ali dá umas 6, 7 horas da noite, aumenta também. Mas ali, até mesmo em períodos comuns, sem ser época natalina, sempre é engarrafado. É, ali é qualquer horário mesmo. Sempre, qualquer horário. Estou acostumada a passar por ali e esperar aplicativo por ali. Um dos locais que eu jogo na semana, eu tenho que passar por ali. Até mesmo quando a gente marca jogos em horários tardes, como por exemplo, 10 horas da noite, a gente sempre pega um trânsitozinho ali naquela região. É, ali, é que é uma rua muito estreita, né? Porque é tudo muito estreita, tem o terminal de ônibus, tem o shopping, então é muito complicado. É verdade. E hoje ainda a gente vai falar sobre a movimentação das rodoviárias, temos as sonoras dos responsáveis. Então, ao decorrer do nosso programa, a gente vai trazer um pouquinho mais disso. Rochelle, o que se comemora nesta sexta-feira, dia 23? Dia 23 de dezembro, comemora-se o dia do vizinho. A data homenageia a preciosa relação de amor e ódio entre os companheiros de porta que compartilham a mesma rua ou o mesmo prédio. E aí? E aí? Rapaz, vizinho é um negócio complicado, né? Essa aqui é a... Que a gente estava falando, Gabriel. É, o espírito de 80 anos. A gente estava falando que sempre no quarteirão tem aquele vizinho que a gente não quer dizer que é Fifi. Gente, mas por favor, vocês veem uma confusão acontecendo ali? Quem é o ser humano que não vai correr para a brecha? A repórter. Quem é que não vai para a brecha ali, gente? Mas eu tenho uma relação muito boa com os meus vizinhos. Não, mas apesar de ter alguns vizinhos que são... Enfim, né? Que realmente ficam ali prestando atenção na vida do outro. Mas tem muitos vizinhos que eu tenho amizade praticamente de infância, desde quando eu fui morar lá onde eu moro. Tem outros que eu não tenho tanta afinidade assim. E aí a gente dá um bondinho para a educação. Uma confusãozinha ali aqui, né, Gabriel? Não gosto de confusão, não. Só... Só a Erika Prado. Não, eu não. Eu sou paz e amor também. E é isso, eu tenho uma relação boa com todos os meus vizinhos. Todos os lugares que eu já morei não tive problemas, por incrível que pareça. Então é isso, né, Feliz? Eu vou passar as informações, né, Gabriel? O pessoal... Inclusive, nesse final de ano agora, um dos meus vizinhos, que é meu amigo, cai quase na mesma data, o aniversário da mãe dele e o dele. Aí tem que comprar presente para os dois, mas é bom que já junta Natal e aniversário. Adoro que o Gabriel é vindo, adoro presentear as pessoas. Se eu tiver comprado presente para a minha mãe, foi muito, viu? Então é aí... Tá vendo aí, né? E é porque ganha muito dinheiro, viu? Não, não, não. É isso, gente. Feliz Dia dos Vizinhos aí. E a relação, como a Rochelle falou, de amor e ódio, realmente, em alguns casos. Gabriel, você mora em prédio, né? Apartamento. Exatamente. Como é que é ali fazer barulho, sentir muito barulho de pisada? Assim, eu... Tem essa questão dessa reclamação? Eu tento respeitar. Tento respeitar a partir de 10 horas da noite, eu tento segurar o barulho. Evito até fazer coisa no salão de festas lá do prédio, porque tem muito idoso, querendo não, e eu gosto de fazer uma bagunça com meus amigos e, tipo, gosto de estar tranquilo, não quero ninguém, tanto para respeitar, quanto não quero ninguém ali no meu pé. É, porque uma hora vai ser eles fazendo festa, né? Exatamente. Aí tem aqueles vizinhos que, querendo não, não respeitam muito, não tem muita noção, não respeitam ali aquele horário do almoço, vão, ligam furadeira, pisada, enfim. Aquele sagrado descanso pós-almoço. Acho que todo mundo já foi esse vizinho, todo mundo já fez alguma inconveniência na vida, porque ninguém é santo. É, eu tenho um caso lá que eu moro, né? Tem minha casa embaixo e as minhas vizinhas em cima. E aí, quando a gente se mudou, elas já moravam lá e a gente ouvia muita, muita pisada, correria dentro de casa, como a minha casa é a de baixo. E a gente foi falar numa boa, olha, a gente está altas horas da noite, tudo muito tranquilo, muito pacífico e elas falaram que não tinha nem ideia, porque antes da gente morar, a casa estava desocupada. Então, realmente, se você for falar numa paz, sem procurar confusão, acho que tudo se acerta. Eu acredito que tenha que ter o respeito, né? E o que você não quer pra você, questão de volume, se você quer estudar, quer puxilar, e aí o vizinho faz o barulho, você também tem que evitar porque você não gosta, né? É isso. E voltando agora pro assunto de viagens, terminais rodoviários, o gerente da Sossicam, empresa que administra os terminais rodoviários, explicou como será o fluxo neste fim de ano. Vamos conferir. De acordo com a Coordenadoria de Transporte da Arce, cerca de 49 mil pessoas deverão passar pelos terminais rodoviários no período de 21 a 27 de dezembro, em decorrência do feriado de Natal. Isso representa aí um crescimento de 35% em relação à média normal e 6% em relação a esse mesmo período no ano passado. Por isso é muito importante aí que o passageiro adquira sua passagem com antecedência. Essa semana intensificou aí essa compra de passagens online, inclusive. Então por isso é muito importante que o passageiro que ainda não adquiriu sua passagem, compre sua passagem com antecedência, chegue com uma ordem antecedência no terminal, catalogue ali o nome, o telefone, coloque dentro da bagagem. Muito cuidado também aí com a documentação das crianças. Documento com foto. Os destinos mais procurados nesse momento, para dentro do estado, são Sobral, Canidé, Juazeiro, Itapipoca e Quixadá. Para fora do estado, Teresina é o destino mais procurado, seguido de Natal, Recife, João Pessoa e Mossoró. Então essas são as dicas do Terminal Rodoviário, para que você tenha um Natal repleto de felicidades e realizações. Esses são os desejos da administração do Terminal Rodoviário, Engenheiro João Tomé. Um forte abraço a todos. É, e ele falou só do feriado do Natal, né, até o dia 27. Tanto a ida quanto a volta, né? Isso, muitas pessoas voltam, deixam ali para voltar na segunda-feira, como caiu no final de semana, é segunda, terça-feira. E semana que vem, ao se aproximar do Réveillon, a gente vai entrar em contato com ele de novo para saber se vai ser o mesmo esquema ou vai ter alguma mudança, alguma diferente, alguma alteração. Mas em questão dos pontos que eles falaram aí... Eu acho que o principal é comprar a passagem de forma antecipada. Tanto é que o Newton, né, que é o gerente lá da Salsicam, reitera isso duas, três vezes durante a fala dele, fala de um minuto, mas que deu para compreender tudo que a gente precisava. Então, você aí de casa que vai viajar, creio eu que já tenha comprado a sua passagem, né, porque querendo ou não, muita gente já vai viajar hoje mesmo, outras amanhã para chegar em cima da hora da ceia. Então, compre sua passagem, não precisa... Como você ouviu aí na fala dele, você pode comprar a passagem de forma online. Então, está tudo mais fácil para você chegar cedo, né, Rochelle? Muito importante também. Sim, para o embarque, né, no caso. Porque tem que despachar a mala, mesmo que seja de ônibus e vai naquele lugarzinho ali, naquele espaço embaixo. E com essa maior procura, com certeza as filas de embarque, despacho de mala vão estar bem maiores. Porque eles vão conferir cada bilhete, então aí já tem uma fila. Apesar de que o despacho é feito na hora, né, no ônibus, não é que nem, por exemplo, no aeroporto, que você despacha a sua mala antes, bem antes e vai para o seu local de embarque. É, ele falou aí dessa questão de comprar a passagem antecipada. A gente sabe que é disponibilizado extras, né, linhas extras, passagens extras, mas ainda assim... Ele não falou aí porque creio que cada empresa vai ter a sua... Sim, é uma empresa. Acho que ele depende da administração de cada empresa. que foram disponibilizados mais de 700 ônibus extras, mas mesmo assim a gente ainda percebe que muita gente fica sem passagem, né? Chega lá, quero viajar hoje, uma passagem para hoje, saindo desse ônibus aqui. Eu vi esse ônibus aqui na internet, sendo que você já poderia ter comprado a passagem pela internet, que foi onde você viu o horário do seu ônibus. Então, tudo isso adianta. Hoje, tudo está muito digital. Fora o site da rodoviária, a gente tem também aplicativos, que não vou citar o nome, mas que tem condições boas, tem desconto para a primeira viagem. O WhatsApp também. Tem empresas que disponibilizam o WhatsApp, que você também consegue comprar. Exatamente. Você pode comprar pelo próprio site da empresa, pelo WhatsApp da empresa, aplicativos que fazem esse meio campo e que dão benefícios, né? Da ponte. Então, muito importante para você curtir o seu Natal tranquilo, em família e aproveita. Já se você for viajar para o Réveillon, compra junto com a de Natal. Já vai comprar uma mesmo, compra logo. E muito importante, comprá-la também logo, ida e volta. Exatamente. Muitas pessoas, ah, eu vou comprar aqui a de ida, chegar lá e eu vejo a de volta. Só que muitas vezes você tem que voltar ainda para trabalhar. A diferença é de uma semana, então muitas empresas não fecham esse recesso. Acho que a maioria, né? Acho que só as empresas... Faz o escritório que fecha, né? Isso, esse recesso de uma semana. Então, muitas vezes você pode acabar ficando sem a sua passagem de volta, faltar a empresa, ter um constrangimento ainda maior. Então, é muito importante, além de comprar a passagem antecipada, comprar ida e volta logo, que você economiza tempo, estresse e tudo, né? E outra questão também que ele falou foi a dos documentos com foto em casos de criança, né? É muito importante as pessoas terem noção de... Porque muitas mães, muitos pais, ah, meu filho vai no colo, só que às vezes já é uma criança grande, não quer comprar cadeira extra. Acaba gerando também um tumulto ali para a pessoa da frente. Dependendo da idade, né? Não pode dar a poltrona por causa da idade que a criança vai no colo. Então, é muito importante essa questão de você... Acho que é até sete anos, né? Que pode ir no colo. Seis. Seis anos, né? Então, ainda alguns pais eu noto que tentam, assim, convencer. Não, ele vai aqui no meu colo, mas acaba sendo uma viagem desconfortável, viagem de muitas horas. E não é tão seguro a criança no colo, né? É bom que vá com o cinto de segurança. E outra coisa, é importante também, caso você não seja o pai ou a mãe da criança... Tem que ter autorização. Tem que ter autorização, se eu não me engano é por escrito, tem que estar assinada pelos pais. Eu acho que hoje já com esse meio digital, você consegue a declaração no site da empresa ou da rodoviária e você leva no dia que você for já assinado, né? E ele falou também do documento com foto, tem muitos pais que levam... Então, eu acho que tem que ter a cópia do documento dos pais da criança, obviamente. Sim, sim, sim. Óbvio. Eu acho só que em caso de irmãos que não precisa da autorização. E a avó também. É a avó, né? Acho que é esse primeiro grau de parentesco. É, porque eu já viajei com o meu e eu não precisei da autorização e a gente é de mesma mãe, não é de mesmo pai, mas mesmo assim, com o nome da mesma mãe lá nos dois documentos, eu consegui viajar com ele tranquila. Tudo por questão de segurança, até mesmo do seu filho. Sim, com certeza. E ele falou numa questão muito importante, que é o documento com foto. Muitos pais ainda têm a certidão de nascimento, né? Não se preocupam tão sem tirar o RG das crianças e é fácil, né? E a gente falou ontem, né? Primeiro RG é bem fácil. E a gente falou ontem, dois Vaptivuptes vão ser... Mais dois Vaptivuptes vão ser implantados aqui, abertos aqui na capital. Então, não custa nada você ir lá. Fora que tem outros locais que fazem o documento... Casa do Cidadão. Casa do Cidadão, a SESPDS também... Não, faz? Faz. Se eu não me engano, faz. Então, tem outros locais para a gente tirar esse documento, só que aí demora mais a sair. Então, se não for algo que precise de certa celeridade, que não seja uma emergência, você pode fazer nesses outros locais e é até mais fácil. Nessa questão da fila que a gente comentou tanto aqui ontem, e que agora pode ser que diminua com a abertura desses dois Vaptivuptes. E é isso. Agora a gente falou das rodoviárias. E agora nós vamos conferir como a PRF vai atuar no feriado desse final de ano. A operação natal se iniciou à meia-noite da quinta-feira...